E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, estamos hoje em Cansanção, Bahia, vou mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade de Cansanção. Cansanção 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 Amém. 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 Galerinha, vamos finalizar o vídeo por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui é a cidade de Cansanção, Bahia. Amém. 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 Galerinha, vamos sinalizar o vídeo por aqui, mais uma cidade, Cansansão, Bahia, é isso aí galera, tamo junto, deixa o like aí, mais uma cidade.